Nós fazemos esse trabalho para incentivar as mulheres, as mães, porque nós temos um trabalho social com crianças, adolescentes e jovens. Colocamos a aeróbica a renascer porque é uma atividade física, é importante para a saúde e vai bem para o ser humano. Não é a primeira vez que eu vim aqui na aeróbica a renascer, já é várias vezes, a convite do seu Chaguinha. Tanto você se diverte como é bom para a saúde, né? É um exercício que você está fazendo e é muito bom para a saúde e para a mente. Quem quiser vir, pode vir participar, nós estamos aqui, na 31 de março, é de segunda, quarta e sexta, das cinco às seis. Tchau.